Para você ter um sistema desse na sua casa, ele é muito variável com relação a preço, a estrutura, tamanho, porque você primeiro precisa saber aonde você mora para atender a incidência de luz, precisa saber quantos consumos watts são necessários na sua casa para você poder estabelecer quantas placas solares são necessárias e quantas baterias, porque essa é uma chave do sistema solar que você tem que ter o armazenamento. É geração e armazenamento. Então, para isso, tem várias empresas hoje no mercado que estão especializadas nisso. Para quem é engenheiro, para quem trabalha já com construção civil, não é nada absurdo quem é eletricista. A gente fez o curso e é algo fácil de ser feito. Tem cursos disponíveis no mercado também, para as pessoas poderem fazer e entender. Então, é uma questão agora de quem quer mesmo o meu Google. Curso de energia solar tem vários. Em julho tem uma feira de energia solar que chama EnerSolar, que acontece em julho aqui em São Paulo, na pavilhão da Imigrantes, que vem gente do mundo inteiro, também é um lugar onde as pessoas se informam. O fato é o seguinte, para virar, para popularizar, aí sim é política pública. Porque é repensar o sistema energético. Então, assim, nesse momento, para popularizar, eu acho que aí a gente tem que pensar nessa conversa com o governo, nessa pressão. Você tem em São Paulo a usina de tanquinhos, tem a Lagoa, tem o Ceará. O próprio Eike Batista, com a empresa dele, montou uma usina solar no Ceará. O fato é que esses sistemas, eles mantêm a mesma lógica dominante. Você vai ter um lugar onde você gera energia e esse lugar distribui. E o que a gente está propondo com essas, onde a tua casa vira uma produtora, é que você vai ter geração local. Então, você não vai ter que ficar criando redes e mais redes de distribuição, como é hoje o Brasil. Você tem uma hidroelétrica, que é a grande matriz energética brasileira, e ela distribui para todas as casas aquelas redes imensas e tal. Aí dá um problema num lugar, aí se abre a tudo e tal. Não, o sistema solar, a proposta de você ter em casa, de você ter nesses núcleos, é que a tua casa vira uma usina de energia. Normal, o telhado de todas as casas do bairro, né, colocar isso em todos os telhados e isso vira uma usina gigante. Então, sustenta o bairro e tudo. Só que para que isso aconteça em escala, aí é necessário a entrada do poder público. O Cine Solar é uma estação móvel de arte, de sustentabilidade e cinema. Então, na prática, a gente tem uma van, que ela é equipada com as placas solares, né, e não só as placas, mas todo o sistema, que faz com que a luz do sol vire energia elétrica. Música 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 Música